Furtos e roubos de veículos na região metropolitana reduziram e muito nos últimos anos. Mas ainda tem ladrão que tenta a sorte, viu? E por isso, a polícia tem prendido também. Três roubos, as mesmas características, 157 nervoso, assalto à mão armada, roubos de veículos. Só que três casos totalmente diferentes. Num, um carro de um motorista por aplicativo foi roubado. Num, outro, um carro particular de uma pessoa foi roubado. Num, outro, uma moto foi roubada também. As três características dos crimes, parecidas, porém, três casos diferentes. No primeiro caso, aqui na região do Eldorado, em Aparecida, perto aqui da área do presídio, os malas chamaram o motorista por aplicativo. A corrida veio pra cá. Bipoque, o motorista veio. Chegou perto dali onde estava rolando a festa, simplesmente cancelaram a corrida. Ele tinha rodado bastante. Veio aqui pela região da BR-153. Tinha rodado bastante até chegar onde estava rolando essa festa. Quando ele viu que não ia dar mais a corrida, ele ia embora. Só que aí, quatro indivíduos chegaram no carro e falaram, ó, mas não te chamando pelo aplicativo. Não, mas você já tá aqui. Quanto que você cobra pra levar a gente lá no Parque Atenil? Ele falou tanto. Nisso, os quatro homens entraram dentro do carro. O motorista, então, aceitou e no trajeto foi abordado por um dos elementos armados e, mediante grave ameaça, ordenaram que ele descesse do veículo, subtraíram, dentre outros itens pessoais, o próprio veículo, que foi encontrado abandonado posteriormente. O carro foi encontrado quando ainda estava esfriando. Isso no dia 7 de julho deste ano. 7 de julho aconteceu, o carro foi achado dias depois. Só que o malandro, o marginal que chamou o motorista por aplicativo, esse não havia sido encontrado. Porém, em operação da Polícia Civil da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, esse PEBA foi encontrado e foi preso. Bruno Nogueira Soares foi preso. Nós chegamos até ele, as investigações apontaram que ele foi responsável pela solicitação da corrida e foi um dos indivíduos que praticou roubo, ou seja, ele solicitou a corrida, não compareceu propositalmente para encontrar o motorista. A corrida, então, foi cancelada e aí ele estava entre os quatro elementos que abordaram o motorista. Outros dois casos, roubo com repressão da polícia e prisão para o ladrão. Nesse caso, um veículo Gol estava, o motorista trafegando, motorista comum, não era motorista por aplicativo, trafegando ali na região da Feira da Lua. Quando chegaram os cabras e, ó, maquinaram ele, roubaram o carro, rapidamente o carro foi encontrado, também estava esfriando. Porém, esse bandido não foi encontrado naquele momento. A investigação da polícia seguiu e, sim, ele foi encontrado, o caxangueiro. Sabe onde estava o ladrão? Ali, ó, vai lá, Bento. Não dá pra ver, mas nessa região aqui, estava preso, estava na cadeia. Vai responder por mais esse crime. O roubo do Gol também foi no dia 7 de julho. Somente agora nós conseguimos chegar à identificação de um dos elementos. Inclusive, já estava guardado, né? Exatamente, esse indivíduo já estava preso por outro roubo e nós conseguimos imputar mais um delito a ele, então é mais um aí que vai acrescentar ao que ele já responde. E aí teve a caxanga da moto. Rapaz, estava na motoquinha dele lá na região do Goiânia Viva. Quando chegaram dois indivíduos a pé, cada um com um capacete na mão, quando eles se aproximaram do motoqueiro, está aqui, caxanga, meu amigo, passa a moto pra cá. Eles levaram essa moto. Inclusive, agrediram bastante o motoqueiro. E aí, meu amigo, a polícia foi em cima. A moto foi encontrada e mais um indivíduo preso. Este que aparece nas imagens, que inclusive a polícia divulga para que se encontrem mais vítimas. Durante a investigação, nós conseguimos identificar um dos elementos, porque ele foi abordado tempos depois na posse do veículo. Então, ele foi abordado, foi autuado inicialmente por receptação, porém, durante as investigações, nós conseguimos identificá-lo como o autor do roubo. Então, ele foi preso temporariamente em razão da autoria do roubo. E quando o preso cooperou com as investigações, nós conseguimos identificar um segundo elemento que esperamos prendê-lo em breve. Três roubos, três crimes solucionados, três presos. Em operação da polícia civil por meio da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos.